O tempo tem que mudar do inverno pra o verão Muita seca no sertão, riqueza na beira-mar Sou lavandeira falado, cantador paraibano Nunca entrei pelo cano com cantador atrasado Só canto um metro e ficado na base do embolar Nasci para improvisar porque eu sou improvisador Me tira meu valor quando eu começo a cantar Sou eu que faço chover, levo a noite e trago o dia Faço a água, fica fria e aqueço sem ninguém ver Faço desaparecer, tudo em fração de segundo Faço raso, fica fundo, faço grosso, fica ralo E com um minuto eu abalo tudo o que tiver no mundo Abacate, carambola, roupa, retalho de pano Tem mala, tem peru, pano, uma manga, castanhola Banana, gaviola, vinho, pinto e rancheira Pimentão, laranja, pera, só faça, pato e bacia Tudo só mercadoria que eu vi pra vender na feira Eu vou pegar de passarinho, pegar de fura barreira Cololô com tecedera, piriri, xoxo, vim, vim Papacapim, caboclinho, vente via no mará Troca de frango do mar, ainda tenho sem açúcar O papo é pimenta e uru, beija-flor e sabiá Só em nome de conquista tem eu que sou lavandeira Caetano da Engazeira, Cardeal Zé Batista Estrelinha é um artista, viu canário e beija-flor Morreu com dor, caju e barra do dia, já vi ouro Ventania, café, prego, ferrador Todos animais dependem do globo, dos vegetais Cada qual tem seus rivais, seu jeito que se defende E o que não se rende, quer ser um superior O mais grande que ele foi, igual figro, leão ou touro Mas tem medo de um besouro sendo mais inferior Eu aprendi a fazer enxada, marreta, foice, martelo Chibonca, faca, cutelo, picareta, paipada Canoa, navio, jangada, roja e põe, briantina Anel de ouro, platina, ventilador, radiola Rede de campo, trave e bola, tudo eu sei, menino Sou meu Galdino falado, repetista no destino Aprendi a cantar o hino, sei cantar improvisado Hoje eu tô a teu lado, com um pandeiro na mão Você disse que é durão, e aqui o Galdino é duro Aqui é um osso duro, não pode cair no chão Nunca vi cabra de cela, não dá certo pra vaqueiro Nunca vi rapaz solteiro, pra não gostar de donzela Nunca vi usar capela, mulher que é maritosa Não levo a minha esposa pra cantiga de embolada Nunca vi pobre por nada, nem rico com muita coisa Você falou muito bem, canta praça de presente Canta lado, canta frente, canta carrozinho, trem A missa e canta o amém, canta a minha missa Você canta a justiça, que eu sei cantar o passado Eu sou um morão pesado que todo mundo cobri Cavalo bom é rodado, viagem boa é de trem Com medo de tinta é xerém, doença ruim é puxado Falar de Deus é pecado, abrir a porta é entrar Trata bem é respeitar A vida bonita é pavão, bicho valente é leão Suta é pequeno é joar Foi eu que subi do trono, nos rádios fiz uma rua Casei com a Deus da lua, eu sou o abandono Comecei com Deus do sono, com minha sabedoria Formei a noite e o dia, ainda transformei a polo Dormi o sono no colo da deusa da poesia Toda casa é palaceiro, toda carreta é arame Todo doutor é exame, toda tabique é cacete Ticolé é salveiro e toda enfermeira é doutora Toda rádio é difusora, toda tranca é fechadura Toda agonia é gastura e toda cama é cacadora Cantador que me enfrenta, pois já entra assombado Quando senta do meu lado, se reclama e se lamenta Dou um molho de pimenta, que é pra ele almoçar Depois eu vou amostrar como é que canto de repente Aqui é dente por dente, mas eu não dou meu lugar Fala aí cantador, eu conheço a Nildo Barbosa E se virino feitosa, Manu é ferrador João Olímpio, Beijão Souza, Gustavo e Sebastião Ramundo Simeão, viu Toma e viu parente Mas nenhum canta, arrepende no deserto e carreirão Cantador alagoano, pois eu conheço o Tocado Pode ser meu convidado, nunca entrei pelo cano Todo saulo paulostano, hoje eu tô aqui Eu vim cantar pra divertir, e aqui em Itacuaritinga Cada um tem sua agenda que eu boto a divertir Pra falar aí passarinho, eu conheço o Bento e Vi Canaro, Pinto e Guarixas, Chave e Caboculinho Papacapim, Pretinho, Juriti e Beijafor Sem asa branca e Condor, Furiatã e Pardal Nem um peço e canto igual a lavandeira e bolador Tem pardo, peru e galinha, pé de ferreiro e tucano Pé de quinto, pé de cano, pai da mata, casaquinha Teteu, marinha, farinha, bico de prato e Condor João de Barro, serrador, passarinho e passou da praia Cofite, coque, jandaia, tricudique e beijafor Sou o cantador que canta, que vessa, que mentaliza Causa, consciência, batiza, queima, broca, limpa, planta O pé se adianta, pega, tira, amarra, mansa Trabalha, larga, descansa, com nada, se encabula Anda, salta, corre, pula, pega, nega, calma e canta É, dê o pé que eu dou a mão, dê o lado que eu dou a frente Dê o gelo, eu dou o quente, dê cama que eu dou colchão Dê o dedo, meu patrão, que eu garanto de quebrar Se você souber cantar, se derreta pra meu lado Que eu sou magro e acabado, mas sou vim de mastigar Eu sou cantador de embolada, eu sou pesado igual o trem E eu pegando, eu canto bem, seja no campo ou estrado E eu canto numa tacada, de cantor me açoitar Nasci pra cantar, eu sou lavandeira Que canta você hoje, não adianta querer aqui açoitar Comigo você se engana, como é que canta de repente Quem anda na minha frente, eu faço comer banana Do começo da semana, pois até o fim E você diz que é a minha, tem cuidado, lavandeira Você é a bagaceira, mas não vai bater em mim Madeira forte é jucar, bezerro boa é turino Você diz que é até menino Curitiba é Paraná, Fortaleza é Ceará Sua grossa é pesada, dose de cana é bicada Beijo na boca é amor, cinquenta bois é balô E cinquenta bois é boiada Você diz que canta bem, sua atuada é fera Mas só que só desunera e a vida tudo convém O meu número vem bem, mas pra Gabi não mudei Eu não quero ser o rei, olha o rei você não é Você não pisa em meu pé e nem meu pé, eu sempre sou Eu pego o lápis, faço o M, puxo o fola, a dama dança Se requebra, rela a pança, dá uma dor, cabra geme Bata o frio, o gado treme, pega a máquina, a mulher boda Puxa a porta e passa a corda, vem a fome, faz uma guerra Cai a chuva, molha a terra, até sou parte do gado roda Você não tem condição de me vencer no repente Virar o meu concorrente no festival salão Você pode ser o cão à noite da madrugada Eu vou ver seu camarada, cantar muita poesia Ou se tudo é latomia, ou é com essa fiada Toma cana, se embebeda, briga muito, se aburrece Mata um, desaparece, se embriaga, leva a queda Canta bem, ganha moeda, esculhamba o povo odeia Faz um roubo, leva a peia, chega a hora Vai cantiga, meta a faca, forma a briga Mata um, vai pra cadeia Eu vou ver se você prova que na arte é um talento Cantador que eu enfrento, nunca tira dez na prova Vou ver se você comprova que no balanho é pesado Se eu cantar improvisado, nem que embalar você paga Se tiver cantiga, traga, se não tem, fique calado Pega a chave, fecha a porta, arma a rede, dorme um sono Pega a outra, faz o trono, pega a água, boa a horta Come queijo, se conforta, nasce forte em saúde Chove muito, deixa açude, se perfuma, se aplota Se for cor, leva a ponta, vem se banhar E a briga, tia e agora, vamos cantar diferente Que eu já mudei certamente, patrulhinha vai entrar Eu boto a boca, eu tiro o dente, eu boto o dente, eu tiro a boca Essa sua cantiga é pouca e a minha vai igualar Eu tiro o cabelo e vai tocar, tira a toca, vem cabelo A estrada é um apelo que a gente vai cantar Começou o desmantelo, galzino com lavandeira Pode cantar na maneira que eu tô pronto pra ventar Eu não tenho medo de barreira, se tiver a gente pula Hoje aqui a gente anula se você querer mandar Comigo você não bula, que eu sou o diabo cantando Sou uma fera pegando e você tem que me aguentar E eu já tô me invocando, te segura em lavandeira De segunda a terça-feira eu tenho que lhe arrojar Eu posso puxar a feixeira do jeito que você é No jato, no e, no e, no x, no v, no a Se eu mudei, eu coloco pé, você não coloca a mão Tu pode ser um mourão que eu vou me aguentar É mangaba, 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 viúva E aqui você não faz curva que eu quero da terra E não tem nada de viúva, não tem nada de defunto Pode fazer seu conjunto que eu garanto de cantar Eu posso encantar o assunto do jeito que você queira Na subida da ladeira seu carro vai cantar E não precisa de carreira, não tem carreira nem nada Porque a minha tacada e a venta que vem cantar Olha, eu vou dar uma pancada por cima do pé do vidro Pra tu cair estendido ali da praça pra lá E se você quer um marido, hoje aqui você arruma Mas você nunca ciúma depois que você casar E você nunca se acostuma tentando ver se é meu lado Você ladrão enviado, sou como meu seu avó E você já é enganado e o meu nome é Galvino E você pra mim é menino, não vale um aguaraná A mulher que não puxa o fino, não pode cantar comigo Meta a cara no perigo pra nós se desmantelar Foi, eu sou seu inimigo e agora mesmo virei Com você eu comecei no setor interminar Olha, eu disse, eu digo, eu direi, eu direi, eu disse, eu digo Eu mato, eu escolho, eu digo, se você nunca tombar E eu vou lhe dar um castigo, tem cuidado na bandeira Que essa é a minha maneira de pegar e apertar É da segunda pra primeira, é da primeira pra segunda Não diga palavras imundas pra ninguém me reclamar É pra João, é pra Raimunda, é pra José e pra Maria É assim que eu queria cantar contigo de lá É padeiro, pão, padaria, padaria, pão, padero Guabiraba, um buzeiro, monteiro e tamaracá É guarabira, guarizeiro, guarizeiro, guarabira E a cidade de Jandira é a de São Paulo, tá lá Eu nem cai, nem tomba, nem gira, nem gira, nem cai, nem tomba O meu repente é uma bomba, tá perto de me matar Comigo você rebombe, amigo, tenha cuidado Quando eu tô manifestado, eu canto tudo o que mandar É banda frente, que não é lado, que não é lado Banda frente, pode cruzar o patente, deixa a madeira rirar Se você diz que é valente, metacante, é pra fora Vamos, vamos, vamos embora, peraí, teu roupa Mas eu quero saber agora, se você é cantador Vai estourar o motor e furar a cama de ar E a coisa agora mudou, e tenha cuidado O parceiro na tacada do pandeiro, só escava quem voar É cansado, é manso, é maneiro, é maneiro, é manso, é pesado Com noventa, cão de lado, hoje eu quero lhe pegar É banda frente, que nem lado, que nem lado, fazer frente É boca, cara, língua, dente, juntanário, queixipar Eu quero quebrar o seu dente, da lua, se o rodivar E eu rebento sua cara, deixa a púlpia, se eu despar Acabou, você dispara, hoje aqui eu tenho um giro Na hora que eu der um tiro, é certeza derrubar Eu canto um pouco, eu admiro, eu admiro Eu canto um pouco da casa, que eu tô repouco, não carece, não cairá E nesse aqui eu cantei pouco, no outro eu vou pintar mais Que segura, meu rapaz, que o negócio vai mudar Vai se virar no satanite, na bestefeira, no cão Se bater na minha mão, é capaz de arrumar Você se vira no leão, você se vira no cachorro Eu me laço, mas eu corro com você nesse lugar Eu subo o serra, desço o morro, desço o morro Subo o serra, tu sou um cão de guerra, tô perto de detonar Epa galera do canal Galdino Repetista e Lavandeira Paraibano Aqui é o Lagoano e o Paraibano Ative o sininho de notificação Pra receber os novos vídeos Fica com Deus, muito obrigado Galdino Repetista e Lavandeira